Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Eu também vou deixar como exercício essa outra equação polinomial do segundo grau que eu já gravei um vídeo com a sua resolução e publiquei no meu perfil do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. O link para a resolução desse exercício aqui está no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Vamos lá! x² menos 5x menos 24 é igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Eu vou aplicar aqui duas técnicas de resolução. A primeira vai consistir na aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente começa identificando os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente a gente indica pelas letras A, B e C. Vamos ver quanto que é o valor de cada uma neste caso. Aqui nós temos apenas x², isto é, nós temos 1x², sendo assim o A vale 1. B é o coeficiente de x, neste caso ele vale menos 5, é isso que eu vou anotar agora. E C é o coeficiente independente de x, neste caso ele vale menos 24, é isso que eu estou anotando. O nosso próximo passo vai ser calcular o valor do delta, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é assim, B², em seguida você tem menos 4 vezes A vezes C, B² menos 4AC. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula. Neste caso a gente vai determinar o valor do delta associado a esta equação que a gente tem aí. A gente começa escrevendo B². Como o B vale menos 5, ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Então eu tenho menos 5 assim, entre parênteses, ao quadrado. Temos o menos 4 da fórmula, ele sempre está presente. E ele vai multiplicar o valor do A, que neste caso é 1. E a gente vai multiplicar ainda também pelo valor do C. Menos 24, como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Pronto! Agora é só determinar o valor dessa expressão aqui para calcular o valor do delta. Vamos começar dando atenção para essa potência. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, cujo resultado é 25 positivo. Aqui está. Em seguida eu tenho menos 4 vezes 1, que resulta em menos 4. Porém, eu ainda vou multiplicar por menos 24. Ótimo! E vamos em frente. Talvez você queira fazer 25 menos 4, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este 25 aqui eu vou só repetir e eu vou fazer esta multiplicação. Menos 4 vezes menos 24. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Como ele faz parte de uma expressão, eu vou colocar um mais aqui. Bom, 4 vezes 24 é 96. Então, menos 4 vezes menos 24 resulta em mais 96. Agora, 25 mais 96 é igual a 121. Prontinho! O delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau vale 121. Essa segunda etapa foi concluída. Na próxima etapa, eu vou utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Acompanhe! Eu começo colocando aqui um traço grande de fração. Eu escrevo aqui o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. Lembre-se que o delta a gente já calculou aqui. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. Eu começo escrevendo o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 5. O oposto de menos 5 é 5 positivo. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. E eu vou escrever a raiz quadrada do delta agora. O delta é 121. A raiz quadrada do número 121 é 11, porque 11 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 121. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Neste caso, o A vale 1. O dobro de 1 é 2. Aqui está. E vamos em frente. Neste caso, como o delta foi positivo, teremos duas soluções diferentes. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Uma quando eu fizer a conta com mais, outra quando eu fizer a conta com menos. Acompanhe. Eu vou colocar aqui um traço de fração e vou começar fazendo a continha com mais. 5 mais 11 é igual a 16 e o denominador vale 2. Então, temos 16 meios. Agora, vamos fazer a continha com menos. 5 menos 11. Repetindo. 5 menos 11 é igual a menos 6 e o denominador vale 2. Ótimo! Essas duas frações são aparentes, porque em todo caso o numerador é divisível pelo denominador. Veja só. 16 dividido por 2 é igual a 8. E menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então, as soluções são os números 8 e menos 3. Nós já podemos colocá-las dentro do conjunto solução. As soluções são os números menos 3 e 8. A ordem na qual eu escrevo essas soluções dentro do conjunto solução não importa. O que importa é quais elas são. As soluções são menos 3 e 8. Isso significa que substituindo o x aqui e aqui por menos 3, colocando entre parênteses, com todo cuidado, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. O mesmo ocorre se você substituir o x aqui e aqui por 8. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Você achou esse processo todo muito trabalhoso? Saiba que você poderia ter resolvido essa equação polinomial do segundo grau com cálculo mental. Por que, professor? Veja só. Como a é igual a 1, para encontrar as soluções, bastaria pensar em dois números cuja soma fosse igual ao oposto do valor do b, o oposto de menos 5 é 5, e cujo produto, isto é o resultado da multiplicação, fosse igual ao valor do c. Então, neste caso, menos 24. Repetindo, como o valor do a é igual a 1, bastaria encontrar dois números cuja soma fosse igual ao oposto do valor do b, o oposto de menos 5 é 5, e cujo produto fosse igual ao valor do c, neste caso, igual a menos 24. Se você encontrar esses dois números satisfazendo essas condições, você encontrou as soluções. Eu acho mais fácil começar pensando aqui no produto. Dois números que multiplicados resultem em menos 24. Eu sei que 3 vezes 8 é 24, cara. Como o resultado aqui é menos 24, então eu poderia testar menos 3 e 8. Menos 3 vezes 8 é menos 24. Porém, teria que satisfazer aqui também. Agora, veja só. Menos 3 mais 8 é igual a 5. Isso significa que os números menos 3 e 8 são as soluções da equação, porque eles satisfazem essas duas condições aqui. É claro que para utilizar essa estratégia, você tem que gostar de raciocinar. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho